Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! A Universidade Falada apresenta o audiolivro Sonhos de uma Noite de Verão, de autoria de William Shakespeare. Há uma lei em Atenas que obriga as moças a se casarem com os noivos escolhidos por seus pais. Se não aceitarem a escolha do pai e se negarem a casar, devem ser condenadas à morte. Isso quase nunca acontece, pois as moças, com medo, logo aceitam os noivos que lhes são destinados. Mas toda regra tem sua exceção. Às vésperas do casamento do grande herói grego e duque de Atenas, Teseu, aparece um pai pedindo que a lei seja cumprida. Egeu quer que sua filha Hérmia seja condenada à morte, pois ela se nega a casar com Demétrio, jovem escolhido por ele para ser seu marido. Hérmia tenta explicar para o pai que Demétrio já foi noivo de sua amiga Helena e que esta ainda é apaixonada por ele. Além disso, ela ama outro rapaz, Lisandro. Teseu fica sem saída, pois, apesar de ser generoso e justo, precisa fazer cumprir a lei que vigora no país. Decide, então, estipular um prazo para a Hérmia aceitar o casamento com Demétrio. Quatro dias. Se, dentro desse prazo, não se decidir a favor do noivo a ela destinado, será condenada à morte. Hérmia decide procurar o namorado para lhe contar a decisão de Teseu. Lisandro propõe a ela uma fuga. Ela tem uma tia que mora fora dos domínios de Atenas. Portanto, a lei lá não pode ser cumprida. Hérmia aceita. Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros, trazendo vida a seus livros.